Querendo começar sua coleção de dinossauros, a Dino Collection tem o que você precisa. Trabalhando com diversas marcas e modelos, a Dino Collection tem diversas espécies de dinossauros, pterossauros, répteis marinhos e até mesmo animais cenozoicos. Basta inserir o código EIG para ganhar 10% de desconto. E se for à vista, você ganha mais 10% de desconto. Ou se preferir, pode até dividir em 6 vezes sem juros. Tá esperando o que para ter seu dinossauro em casa? Dino Collection, ajudando você com a sua coleção de dinossauros. Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Bom pessoal, voltando com mais um vídeo de Jurassic World Evolution, meus amigos. E aqui está o meu pteranodonte. Cara, um dos pteranodontes que eu mais gosto da coloração é o Floresta Tropical. E ele é lindo, cara. Eu acho lindo essa máscara azul que ele tem. Cara, realmente é demais. Esses pteros, eu estou começando a gostar deles. É como eu falei, olha, passou um vana aqui, muito legal. Assim, eu não curto muito o lance dele de ser looping e tudo mais. Só que assim, eu estou começando a gostar. Eu acho que para gostar mesmo seria uma entrada triunfal, como eu cheguei a falar no outro vídeo. Mostrando um pouco a imponência dele. Mas, eu estou começando a gostar. O que seria realmente bacana, né? Agora que ele levantou o voo, ele vai para outro ponto. Vamos dar uma olhada. Olha só que legal, cara. Olha só que louco, mano. Que show de bola. Beleza. Ele passou por um ptero, cara. Muito show. Olha lá, ele está seguindo outro. Cara, que louco, mano. Que demais, cara. Essa animação eu nunca vi. É que é um looping, é bem demorado e tudo mais, mas... Bom, ele voltou. Ele voltou para o lugar onde ele voou. E é o seguinte, meus amigos. Estamos aqui. Eu tenho seis pteranodontes já. É o máximo que dá para ter. O legal seria se desse para ampliar e fazer, sei lá, dimorfodonte. Já que o dimorfodonte, ele também é uma criatura que, inclusive, esteve no Jurassic World. Então, talvez seria bacana que tivesse ele. Eu tenho outros piteiros aqui também. Esse aqui é o piteiro convencional. Olha aí. Ele sempre fica aqui nesse lugar. Ele voa um pouquinho e depois ele volta. Deixa eu ver. Nós temos este aqui também, cara. Que é o alpino, que é muito bonito. Ele lembra muito um urubu, cara. Literalmente, ele lembra muito um urubu para mim. Um urubu de cabeça vermelha. Deixa eu dar uma olhada nesse aqui. É o pantanoso. Olha isso. Aqui está o pteranodonte do pântano, pessoal. Ele é verde. Muito legal também. Lá vai ele novamente. Opa. Olha só. Será que ele vai pegar algum peixe? Será que a gente vai ver ele pegar algum peixe ali? É o portão dos cuidadores do piteiro. Opa. Será que ele vai? Não. Ai, que droga, mano. Seria legal se desse para a gente colocar um alimentador de peixe aqui para ele. Para eles poderem se alimentar dos peixes, né? Bom, aqui está ele. Ele voltou para o lugar onde ele estava. E, por fim, nós temos o costeiro. Faltou um mostrar para vocês, mas eu... Depois eu mostro. Não, depois eu mostro. Não vou mostrar agora, né, velho? Já que eu estou mostrando todos, apesar que eu creio que muitos desses aqui vocês já viram. Então, eu acho que faltou esse aqui, Floresta, porque vocês já viram, Alpino, vocês já viram? Faltou Selva. Faltou esse aqui, que é o Selva. Ele é... A maior parte do corpo dele é preto com o rosto vermelho, cara. Muito legal. Algumas partes também em amarelo, cara. A barriga dele, o peitoral dele, o abdômen é muito bonito também. Bom, e é o seguinte, meus amigos. Como vocês podem ver, o meu parque deu uma crescida aqui, o Jurassic World. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês, como... Deixa eu pegar o carro, porque eu gosto de pilotar o carro, enquanto eu mostro as coisas para vocês. Então, primeiramente, nós vamos no cercado do Tiranossauro, no T-Rex Kingdom. Então, para eu mostrar para vocês a Hex. E a Hex, finalmente, a Hex de 2015, no caso, né? Ela venceu a luta contra a Hex de 1993 e, por isso, ela ganhou o direito de ficar no T-Rex Kingdom. É claro que o T-Rex, ele não morreu. Eu tirei, quando assim, quando ele ficou, que deu o nocaute, né? Que ele fugiu, eu dei a vitória para o Hex de 2015. Olha só, cara. Aqui está o T-Rex Kingdom. Opa, o Tiranossauro. Alô? Alô, garota? Cara, olha só. Ela é linda de longe. Ela está olhando para cá. Eu acho que ela deve estar caçando. Ela deve estar procurando alguma coisa, alguma cabra que está por aqui. Porque o alimentador de cabra, ele fica bem nessa direção. Eu troquei, né? Tinha dois, eu coloquei um só. Porque, afinal de contas, é só um Tiranossauro. Ai, ela está vindo. Calma, Hex. Calma, calma, calma. Calma, calma. Ai, meu Deus do céu. Corre. Corre, meu Deus. Deixa eu... Deixa eu... Puxa o freio de mão. Oh! Ok. Tá, cadê ela? Deixa eu ver. Ela está para cá. Cadê ela? Meu Deus do céu. Ela fugiu. Ela veio atrás do carro e saiu. Meu Deus, será que ela está armando uma emboscada para mim? Ai, meu Deus. Onde ela está? Caramba, mano. Que da hora. Bom, isso é uma das coisas que eu peço, né? Um jogo de Jurassic Park assim, né? Tipo, você fuja dos dinossauros. Eu espero que tenha. Estou olhando aqui para ver. Deixa eu ver esse retrovisor. Oh, Benito. Não tem nada aí, oh. Ela não está aqui, não. Estou vendo ela, não. Dá uma olhada aí atrás. Ver se você vê ela aí. Tá, ela não... Opa, peraí. Acho que eu vi. Não, ela não está ali, não. Ok, bom. Ah, ela está ali, ó. Ela estava deitada. Ela foi dormir. Bom, pelo que parece, ela vai voltar para cá. Ela vai voltar para cá. Ela está bem irritada hoje. Senhora, a senhora está bem irritada hoje, né, Rex? Ela está olhando para cá. Ela não quer que a gente fique aqui. Nós já vamos, viu? Vou jogar um sinalizador aqui, porque ela gosta de brincar com sinalizadores. Oh, senhora. Pega ali, oh. Vai brincar lá, oh. Nossa, eu taquei muito perto. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai brincar. Bom, vamos embora então, pessoal. Porque eu tenho que mostrar mais algumas coisas para vocês. Uma delas é o pântano do espinossauro. Agora eu não lembro como eu vou entrar lá, velho. Realmente eu não lembro como é que eu vou entrar lá. Mas eu vou dar um jeito de entrar no pântano. Só que eu tenho que fazer uma viagem muito grande, percorrer toda a ilha. Porque eu não fiz um caminho... Era para fazer um caminho mais simplificado, mas acabei não fazendo. Acabei esquecendo e já estou gravando, então, né. Bom, então é o seguinte. Vamos lá, o veículo aqui está com 97. Deixa eu... Eu vou ter que, infelizmente, vou precisar passar aqui no meio do centro aqui do Jurassic World. Dá licença, hein, amigos. Estou buzinando aqui. Licença. Sara, frente. Meu Deus, será que é virando para cá? Agora eu não estou lembrado. Não estou lembrando. Não estou lembrado, não. Eu acho que é para cá, mano. É para cá. Eu vou seguir aqui a estrada. Fico sul de pessoas. Até que eu vou andar pela praia aqui para não ficar atropelando ninguém. Ai, calma, calma. Vai devagar. Exatamente. Aqui, ó. Eu lembro que tinha esse caminho, essa estradinha aqui que eu fiz. E agora essa aqui é melhor. É mais fácil de chegar lá também. Bom, vamos lá. Essa aqui é a Lagoa do Mosasauro. Sem Mosasauro. E é o seguinte. Olha, eu fiz um cercado de Nasutoceratops, cara, aqui, cara. Coisa mais linda, mano. Olha só. Deixa eu parar aqui, ô, Benito. Vamos mostrar lá para a galera ali, ô. Benito. Por favor, mostra lá para nós. Isso. Lá estão os Nasutoceratops. Estão comendo aqui. É bem grandinho aqui o cercado dos Nasutoceratops. Eles ficam brincando. Ali, ó. Tem uma disputa acontecendo naquele lado. Então, os Nasutoceratops são bem bonitos. Desce daí, senhor. Já vou mandar, já. Então, os Nasutoceratops são bem bacanas. Aqui tem um cercado que está fechado. Eu pretendo colocar Indominus, né. Aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas todo esse trajeto da gente de um lugar longe, longe do centro, vamos colocar assim, do centro comercial do Jurassic World até aqui, é praticamente o caminho que a Claire fez contra o Indominus. Porque aquilo está aberto. Ah, está aberto porque eu cheguei perto, entende. Beleza. Bom, e é claro que estamos próximos do aviário, mas estamos próximos também de outro lugar, meus amigos, que eu vou mostrar para vocês right now. Olha só esse lugar. Esse lugar com outros pau-brasil. Vamos lá e adentramos o cercado. O cercado de outro Tiranossauro Rex, meus amigos. Sim, este aqui é um cercado de outro Tiranossauro Rex. Ele realmente é muito bonito. Benito, o que você está olhando para mim, velho? Para de olhar para mim, mano. Está me assustando, hein, pai. Está me assustando, pai. Bom, é o seguinte. Então, onde está o Tiranossauro? Será que ele está dormindo? Não, 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 ela está. Na nossa frente aqui. Meu Deus do céu. Olha só ele ali. É o Tiranossauro Verde. O jovem Tiranossauro do Jurassic Park 3 de 2001. E, cara, olha só como ele é bonito, cara. Ele é lindo. A gente está olhando aqui no limite aqui, porque senão ele vai... Benito, mostra lá. Olha lá. Coisa linda. Ele estava com umas dificuldades de comer, pessoal. Porque as cabras que estão nascendo, sendo jogadas ali daquela árvore, elas ficam andando aqui por aqui. Então, o Rex só consegue pegar quando elas estão por aqui, nessa região. Quando está no meio das árvores, o Rex não pega. Opa. Olha lá. Inclusive, ele acha que ele vai pegar uma agora. Ele correu. Ele correu para o meio da mata. Tá. Vamos ver se a gente consegue olhar ele mais de perto lá. Então, ô Benito, pode voltar aí, senhor. Senta aí. Tá pronto aí para ir? Vambora? Vambora, então. Então, vamos passar aqui. Aqui tem um lago. É bem DA isso aqui, cara. Eu fiz inspirado em uma região do DA. Tem um lago aqui no meio e tudo mais. Vamos ver se a gente consegue chegar um pouquinho mais perto do Tiranossauro. E o Espinossauro está logo do lado, pessoal. Só que eu tenho que dar uma procurada porque eu acho que eu não fiz uma entrada. Não fiz uma entrada para a equipe dos guardas florestais, né? Já que agora o C também já faz de tudo. Bom, o Rex não está por aqui não. Vê se você consegue tirar uma foto aí, senhor. Vamos lá. Vamos ver se eu acho aquele aqui para a gente tirar uma foto. Nossa, ele fugiu mesmo. Sumiu, cara. Esse Rex verde do Jurassic Park, ele se camufla aqui de uma maneira surreal, velho. Olha isso. Ele está aqui dentro do cercado, mas a gente não viu. Eu já dei um 360 aqui na câmera e não vi nenhuma movimentação. Tá, ele realmente deve estar assustado com o carro. Um dos primeiros contatos que ele está tendo com os humanos. Deixa eu ver se ele está para cá. Não. Não, não está por aqui não. Bom, enfim. Vamos dar uma ré e for, tá? Já que eu estava pensando em fazer eles... O que é isso? A cabra! Olha só! Ela está aqui, cara! Quem diria que a cabra estivesse aqui, mano? E é bem difícil de... Meu Deus! Para, 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 para! Calma! Oh, meu Deus! Nossa, que louco! Cara, a cabra estava aqui do nosso lado, do nosso lado. Fica quieto. Ele não vai nos ver. Liga! Não! Olá! Olá! Não! Bom, pessoal. Agora eu estou fazendo outro caminho para a gente voltar lá. Isso porque eu esqueci de mostrar isso aqui para vocês. Esse aqui é a minha incubadora, né? Mas olha só. Vocês estão vendo aqui, ó. Olha só a minha incubadora. Lotada de compis. Tem 25 compis aqui, cara. Realmente. Tem muito compis. Eles estão... Tem alguns compis se alimentando ali. Olha o Joffrey. Vê se você consegue tirar foto lá, mano. Olha só os compis. Tem alguns compis. Dois compis se alimentando. Um monte correndo. Olha aí. Que legal, velho. Muito legal, cara. Muito legal mesmo ter compis. E é uma boa ideia. Pelo menos eu gostei da ideia de deixar um tapete, vamos colocar assim, né? De areia para poder visualizar melhor os compis, já que a gente nesse mato alto aqui a gente praticamente seria impossível de ver. Dá licença aí, pessoal. Sai, sai. Bom, e aqui estamos nós novamente voltando lá para o cercado do Tiranossauro. Só que dessa vez nós não vamos para o cercado do Tiranossauro. Nós vamos para o cercado vizinho. O pântano do Espinossauro. E, cara, fala sério, mano. Tá demais. Na moral, tá demais o pântano do Espinossauro. Deixa eu dar uma andada para cá. Cara, é mó rolê, né, cara? É mó rolê. Mas, cara, sei lá. Eu gosto desse rolê, mano. Eu gosto desse rolê. E acho que, por último, eu vou fazer alguma coisa com o Alossauro. Já que, cada hora, seu corpino... Ah, não, peraí. Esse é do Tiranossauro. Esse é do Tiranossauro e do Espinossauro. Deve estar para cá o portão do Espinossauro. Vamos ver se eu acho aqui. Nossa, tá bem escondido. Ah, achei, ó. Esse aqui é o portão para o pântano do Espinossauro, que é enorme. Acho que é o maior cercado que eu tenho do pântano do Espinossauro. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Entrando. Calma. Não dá para desligar o rádio aí, ô, Joffrey. Sei que você gosta dessas músicas aí, mas... Tá. Eu não tenho o visual dele. Ô, amigão. Você tem... Você pode ir para a gente... Você está dançando a música? Você está dançando a música, mano. Para de dançar, velho. Vamos ver aqui se ele está para cá. Espinossauro. Olá. Será que ele está ali? Não é alguma coisa, mas parece ser árvore. Parece ser árvore. Por enquanto, eu não vi Espinossauro ainda. E olha só, cara, como é bem pântano. Olha ele lá. Ele está bem longe. Para você ver o tamanho do cercado. Será que ele já fez o jeito? Ele está se alimentando. Ele está comendo. Ele está pescando, cara. Meu, que sensacional, mano. Nossa, mano. Está muito bom esse negócio aqui. Bom, é o seguinte. Então, a gente vai chegar um pouquinho mais... Está pronto aí, mano? Está pronto? Vamos embora. Seguinte. Vamos lá. Vou vir por aqui, ó. E é que o Espinossauro não gosta que a gente fique muito na água. Mas tudo bem, né? Ele encara como uma outra criatura entrando no seu território. E, geralmente, nós somos outra criatura, né? Aqui estão as pessoas, ó. Pelo menos, eu acho. Não tem ninguém aqui, mano. Ninguém quer ver o Espinossauro. Coitado dele. Bom, vamos lá. Tem um muito matagal aqui, cara. O matagal aqui está muito alto. Alguém precisa carpa nesse negócio. Opa. Estou fazendo muito barulho. Eu acho que estou fazendo muito barulho. Meu amigo, estamos entrando no território do Spinal. Olha ele ali. Shhh. Joffrey, Joffrey. Quietinho. Tio Benito. Benito ou Joffrey? Qual que é o seu nome mesmo? Não sei. Você é novo aqui, né? Faz quanto tempo você está aqui? Sei lá. Será que ele já viu? Fica ligeiro aí. Fica ligeiro. Melhor. Deixa eu ver o Medicar. Não. Vamos colocar para sedar ele, velho. Oh. Vamos colocar para sedar. É o quê? Que muda. Meu Deus. Olá, Joffrey. Com você. O Espinossauro parece que já viu a gente. Já. Com certeza ele viu. Será que a gente não está camuflado aqui não, mano? Ficando parado? Meu Deus. Lá vai ele. Ele vai vir para cá. Ai, meu Deus. Tira nele. Ai, eu errei. Corre. Ai, nossa. Ele chutou o carro. Vai, vai, vai. Meu Deus. Eu errei. E ele também errou, mano. Ele também errou. Deixa eu ver. Você está vendo alguma coisa aí, amigo? Ele está para onde? Para onde ele foi? Meu Deus. Ele chutou. Ele foi dar uma cabeçada. Ele acabou chutando o carro. E isso reduziu o impacto. E para onde ele foi, mano? Ele está ali, ó. Ele está para lá. Nossa, lá foi ele. Eu acho que eu acabei acertando algum tiro nele. Ele está todo molenga. Ele está todo molenga. Eu acabei acertando um tiro de sedativo nele, talvez. Provavelmente, né? Bom, pessoal. Cara, realmente está demais aqui o meu parque aqui, o meu Jurassic World. Toda vez que eu faço, apesar que tem tudo que eu faço, o Safari está salvo, o Jurassic Park lá está salvo, o Coliseu, onde geralmente eu põe o Jurassic World para brigar está salvo. E esse é um parque totalmente diferente. Eu vou fazer, sei lá, agora, o Cercado de Alossauro. E depois eu faço, tipo, o Alossauro invadindo o Cercado dos Nasutos. E, sei lá, o Rex invadindo o Cercado do Espino. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, compartilhe. É claro, se inscreva no canal se você não é inscrito, pois a qualquer momento eu posso voltar. Mais um vídeo de Jurassic World Evolution. E que a força esteja com você sempre!